Posso chamar o item de número 15, processo número 48500-1402-2011-88, recurso administrativo interposto pela empresa Triunfo Participações e Investimentos S.A. em face do despacho 679 de 2012 emitido pela SGH, que não aceitou o projeto básico da PCH Tucano M1 e transferiu para a condição de inativo registro para a elaboração do projeto da referida PCH. Relator diretor Edvaldo Alves de Santana. Em 23 de 12 de 2011, a SGH aprovou a revisão do estudo de inventário do Rio Verde, apresentado pela Triunfo Participações e Investimentos, no qual foram identificados sete aproveitamentos, dentre os quais a PCH Tucano M1, com potência de referência de 29,96 MW. Em 18 de 3 de 2011, a TPI solicitou registro para a elaboração do projeto básico da PCH Tucano, que foi anuído pelo despacho 1961-2011. O prazo para a entrega do estudo foi estabelecido em 9 de 7 de 2012. Em 22 de 11 de 2011, a TPI protocolou os estudos de projeto básico da referida PCH, portanto, antes do prazo estabelecido. Em 25 de 1 de 2012, a TPI encaminhou a LP, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Índicos do Governo de Goiás. A SGH avaliou o projeto básico apresentado pela TPI e concluiu que tais estudos não estavam aptos a receber aceite técnico, dado o não cumprimento dos itens de checklist. Assim, em 2 de 3 de 2012, a SGH não aceitou o projeto básico da PCH, transferiu o registro para a condição de inativa e revogou o despacho 1961-2011. A decisão foi comunicada ao interessado pelo ofício 476 de 9 de 3 de 2012. Em 19 de 3, a empresa interpôs recursos à iniciativa com pedido de efeito suspensivo. A SGH, em 6 de 7 de 2012, analisou as alegações, retificou alguns posicionamentos, porém, manteve a decisão final de inativar o registro em questão. Em 17 de 7 de 2012, o meio de despacho, em 2.355, o pedido de efeito suspensivo foi concedido pelo Diretor-Geral. Em 30 de 7, o processo foi a mim distribuído. Em 7 de 8, a minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 445 de 22 de 8. Em 23 de 8, recebi os representantes da empresa em reunião. Na ocasião, fui informado que a empresa dispõe de 100% das áreas de terra desenvolvidas, que o impedimento já possui a LP e que não existe em concorrência na elaboração do projeto básico em questão. É o relatório. Procuradoria. Não tem sustentação, não? Tem pedido. Não foi pedido? Não, foi só pedido. Ok. Aqui, esse processo foi objeto de um parecer por parte da Procuradoria, que é um recurso contra um ato da SGH que não aceitou o projeto básico protocolado pela empresa aqui, por várias inconsistências de ordem técnica. Algumas delas foram acolhidas em juízo de reconsideração e outras permaneceu o entendimento da área que não havia sido atendido o checklist. As questões aqui são técnicas. O que tem de análise jurídica é a própria necessidade de atendimento ao comando da resolução, que traz no seu bojo uma série de requisitos para esses atos de outorga na modalidade de autorização. Então, quando se estabelece uma resolução como essa, com um rito e critérios, na verdade, se estabelece uma espécie de autolimitação aqui da discricionalidade da administração, que, por sua vez, redunda numa vinculação na ação administrativa. Por outro lado, ademais, a própria área técnica entendeu que algumas dessas irregularidades não são irregularidades meramente formais, mas que tornam efetivamente inapto o projeto. Portanto, o parecer da procuradoria sustenta que, como não foi atendido integralmente o checklist, opina, então, pelo desprovimento do recurso da empresa. A SGH, pela nota técnica aí listada, justificou o não aceite do projeto básico pela ausência dos seguintes itens do checklist. A4 e A5, não apresentação de anotação de responsabilidade técnica pelos estudos cartográficos, topográficos, geológicos e geotécnicos. B2, ausência de rubrica pelo responsável técnico, respectivo número do CREA em diversas folhas do projeto. D1, planta do modelo topográfico. As curvas apresentadas devem ter equidistância igual a 1 metro. D5, perfil do rio com partição de queda aprovada no inventário. Não foram considerados dois aproveitamentos previstos no estudo de inventário, que são os aproveitamentos Serra Azul e Floresta. D10, reservatório, planta. As curvas de nível devem ser apresentadas no máximo de 5 em 5 metros. A escala deve ser maior ou igual a 1 por 10 mil. O que consta do estudo são curvas de 10 e 10 metros e escala de 1 para 50 mil. Em seu recurso, a empresa apresentou alguns exemplos nos quais, segundo ela, a diretoria da ANEL já teria reformado decisões que transferiram para a condição de inativo o registro. Demonstrou a existência das RITs indicadas como faltantes pela SGH. Alegou que não sabia da necessidade da rubrica de todos os documentos dos estudos. Em relação ao modelo topográfico, informou que, embora o desenho não tenha sido apresentado de forma isolada, todos os estudos de arranjo e de pensamento foram elaborados com base nas curvas de 1 em 1 metro, na região das estruturas. Em relação à partição de quedas, esclareceu que os aproveitamentos de Serra Azul e Floresta não foram apresentados, pois os estudos desenvolvidos indicaram que o custo de tratamento era superior ao custo de tratamento de referência. E 6, em relação ao reservatório, reconheceu que ele foi apresentado de forma geral, em escala fora da recomendada, com a finalidade de representá-lo como um todo. Posteriormente, ele seria apresentado na escala recomendada, no caso 1 por 10 mil. Quanto ao item 1 dos precedentes, eu mesmo listei 6 casos em que eu fui o relator, em que a gente recomendei a reformar a decisão da SGH, mas o caso específico, nenhum caso era, tive caso de checklist, mas o caso de checklist foi apresentado, o único problema do checklist era os documentos não terem sido apresentados em CD, eu acho que outros diretores também tiveram o mesmo caso, e nem todas as plantas estavam assinadas pelo responsável técnico. Achei que isso era uma coisa bem mais simples, logo eu poderia reformar a decisão da SGH. Nos outros casos, que eu fui o relator, nenhum envolvia checklist, vai ser naquela fase muito parecida com o processo já relatado aí no item anterior pelo Romeu. E um deles, por exemplo, a empresa em lugar de apresentar, aí era um estúdio de inventário, se eu não me engano, em lugar de apresentar com a curva gel, não sei das quantas, apresentou em outro formato, mas, mesmo assim, a diferença entre uma e outra, em termos de potência, era de 0,5% do total dos aproveitamentos possíveis na partição de queda. Então, eu achei esse número pouco representativo, recomendei reformar, e outros casos. Esse caso aqui, eu achei que estaria inaugurando um caso muito importante, em que vários itens do checklist não foram acatados, daí o voto que profilo da maneira que destaco a seguir. Mas eu não tenho qualquer problema, se na fase de discussões os diretores entenderem que cabe mais uma instância ao empreendedor, mudar a minha posição. Isso, pelo contrário, em lugar de ficar procurando na resolução itens para negar, e eu fico procurando no processo itens para permitir que o processo ande adiante. Além disso, a empresa encaminhou, junto com o recurso, os itens faltantes do checklist de aceito, no formato e escalas exigidos pela ANEL. A SGH reviu sua decisão contra os itens A4 e A5, porém argumentou que não pode considerar os novos desenhos encaminhados, pois eles são distintos dos estudos entregues, e caso os aceitassem, violaria o processo isonômico necessário para a fase de aceito, uma vez que é vedada a complementação ou substituição do projeto até a fase do aceito. Depois, sim, a resolução permite que a própria SGH peça a complementação. A procuradoria manifestou-se no mesmo sentido qual seja, dado que o checklist não foi integralmente observado, o projeto base não deve ser aceito e o registro deve ser levado à condição de inativo. Quanto à alegação da recorrente que a diretoria teria decidido favorávelmente, em situações semelhantes, isso eu já destaquei, tanto a SGH quanto a procuradoria não identificada a decisão da diretoria, no sentido de conceder a aceite a estudo que tenha descumprido o checklist, anexo à resolução 1343-2008, embora tenha havido casos de reforma de decisões para situações simples, como não a entrega dos estudos em meio magnético, ou com as RST não assinadas pelo responsável técnico. Diferentemente de muitos outros casos, de sucessivo pedido de prorrogação de prazo para a entrega do projeto base, a recorrente entregou seu projeto cerca de nove meses antes do prazo do limite. Além disso, dois meses depois entregou a LP. Isso me parece ser um grande mérito, até porque ajudaria a compensar tempo gasto pelo empreendedor e pelo anel nos estudos de inventário. Contudo, é provável que essa redução de prazo tenha prejudicado a qualidade do trabalho entregue, que apresenta problemas importantes na composição dos documentos legítimos pela ANEL, daí a não aceitação do projeto base pela SGH. Os argumentos dessa superintendência, que foram acompanhados pela procuradoria, se mostram consistentes e foram fundamentados em norma da ANEL, onde foram preservados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Do exposto, do que consta do processo aí listado, voto por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela Triunfo, participação de investimento, contra o despacho SGH 679, que não aceitou o projeto base da PCH Tucano M1 e transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto base da referida PCH. É o voto. Ok. Discussão? Aqui, doutor Divaldo, eu não tenho nenhuma sugestão da gente seguir o modelo A ou B de decisão. A preocupação que eu tenho com esses casos é que eu acho que talvez a gente não tenha, talvez nós não estejamos seguindo uma linha de coerência. Esse caso que o senhor mencionou dos 0,5% de diferença, era a fase de aceite também? Não, não. Na fase de aceite, como eu disse, os casos eram só aqueles de ceder, falta de assinatura. Na fase de aceite não teve... Por isso que eu estou dizendo, ele estaria inaugurando um caso importante. Entendi. O meu temor é esse. Em alguns casos a gente concede prazo. Por exemplo, no caso anterior do doutor Romeu, já não era mais... a fase de aceite já havia sido ultrapassada, não era check-list. Mas se a gente for resgatar os fundamentos, não só da decisão anterior, mas de outras, num caso desse, a gente também, certamente se não fosse, se já tivéssemos passado a fase de aceite, a gente consideraria um prazo. Então, eu só chamo a atenção pra isso, pra gente seguir essa linha. Se é na fase de aceite, a gente não dá prazo nenhum. Se é depois, a gente dá. Porque eu tenho medo da gente não estar seguindo uma mesma linha de decisão e acabar, em alguns casos, beneficiando agentes ou prejudicando outros. Esse é que é o meu receio. Num caso como esse, salve-engano, a gente já sugeriu que houvesse uma previsão na própria resolução de que o agente teria um prazo de 5 dias ou 10 dias pra apresentar documentos que sejam meras retificações, não exijam estudos maiores. Mas, ontem, eu recebi esse agente e pedi pra checarem o que teria acontecido, me veio a informação de que com o recurso já vieram os documentos próprios. Parece que eu... Sim, eu destaquei aqui, né? Tá destacado, né? Então, assim, é um caso em que, se a gente fosse guia os fundamentos das nossas decisões, a gente daria prazo. O fundamento que eu digo é o fundamento maior na linha do que disse o diretor André. O agente aqui até se antecipou o prazo, depois ele perde o... Ele não consegue o aceite e volta pra fase inicial, em razão de problemas que ele, em dois dias, ele conseguiria trazer pra cá. Então, eu nem sugiro que a gente mude o encaminhamento que está sendo dado. Só pra gente ter atenção, porque eu temo que a gente não consiga uma linha de coerência pra todos os casos. Um caso, inclusive, que a gente tem até LP, né? A licença prévia. Como eu disse, como é um caso... Eu, por exemplo, não tinha tido ainda um desses. Vários itens do checklist não foram atendidos. Mas a empresa, por exemplo, apresentou bem antes, logo depois corrigiu o problema. Mas sempre tem aquela preocupação contra o cumprimento ou não de todos os itens do checklist. Eu não sei quantos casos a SGH negou por essas mesmas razões e as empresas sequer recorreram. Também não levantei... Eu só levantei os casos que foram favoráveis. Também não levantei quantos casos foram trazidos aqui pra diretoria e a diretoria negou. Mas eu acho que você tem razão. Mas a sua preocupação de a gente estar... Se tivesse passado a fase de checklist, seria aceito, que são os outros casos que eu tenho, é muito provável que o meu voto seria pra conceder o prazo. Eu acho que eu sempre ajo na direção pra frente. Essa é a minha preocupação. Que o nosso fundamento é fazer com que o processo não vá lá pro início novamente, sobretudo quando já tem licença. Aí qual é o fundamento de distinção que a gente encontra nesse caso? Ah, já passou a fase de aceite. Mas na essência, o resultado é o mesmo. Reinicia-se um processo com a gente que já realizou investimentos, que o projeto básico já está feito. Já tem LP, né? Então, esse nosso elemento de distinção, ele é muito formal e pouco substantivo pra que a gente deixe de aplicar todos aqueles fundamentos que a gente tem aplicado. Não estou sugerindo que com isso a gente dê um encaminhamento diferente a esse processo que está aqui, não. Só pra gente ter atenção pra isso, e a gente já fez, a diretoria, essa sugestão pra SGH, que em casos como esse, haja uma previsão na norma de que ela dá um prazo de 5, 10 dias no máximo. Ou seja, esse prazo de 10 dias não vai permitir que o agente entregue qualquer estudo aqui só pra fechar a janela e depois corra atrás de melhorá-lo. Mas é um caso em que o agente esqueceu um documento. Aí ele tem o tempo de complementar, não faz sentido. É uma aplicação muito drástica da norma fazer voltar, reiniciar o processo. É ruim até pra agência, porque volta pra fila, então não... É burocrático, né, doutor Leão? É o que não se quer. E a sugestão é boa. Outro dia trouxe um voto aqui pro colegiado nessa linha. Era uma situação de aceite. Tem lá os documentos que devem ser apresentados, inclusive as interações com o órgão ambiental. Um agente, você não consegue construir toda uma motivação dessa em dois dias. Ou seja, ele fez o estudo ambiental, ficou explícito pra mim que foi uma questão de esquecimento, protocolar aqui o projeto, mas não protocolar aqui o estudo ambiental. E o que que acontecia? Era uma situação de disputa, uma disputa acirrada. E quando a gente tem um disputa, a gente tem que ser mais vigilante às regras. Então um agente apresentou completo e esse agente, no outro dia, chegou aqui com o estudo ambiental, mas nós temos a regra. É uma situação de disputa, foi uma situação complicada, mas a gente não pôde acatar. O agente ficou com o estudo incompleto, foi inativado, avançando o agente que trouxe a documentação completa. Eu acho que um aperfeiçoamento para abranger casos como esse, onde é mero documental os ajustes, é a previsão da norma de um prazo de cinco, dez dias que seja, para que se façam essas complementações. Até porque em dez dias não se tem tempo hábil para fazer um estudo, fazer uma campanha de campo e trazer um estudo processado aqui para a agência. Fica patente que é mero documental, esquecimento, falta de organização. Acho que a gente tem que avançar, sim, com essa proposta. Eu concordo com essa linha, mas assim, só lembro que a gente já sempre teve esse dilema do tal checklist, porque, num passado recente, a área flexibilizava esse checklist, considerava atendido, se entregue um certo percentual, atendido um certo percentual daqueles índices. Eu lembro que, por mais de uma vez, a diretoria deu a mensagem de que ele é exaustivo e deve ser cumprido de maneira integral. Agora, como é uma coisa muito... Quer dizer, o agente conhece com antecedência, eu acho que hoje já tem uma clareza bastante grande de como atender esse checklist, claro que tem sempre aquela questão também de que o agente deve ser cuidadoso o suficiente, sabendo das consequências de que sofre por não atender plenamente o checklist, ele tem que instruir o processo com a melhor qualidade, porque isso também vem na direção da racionalidade, da agilidade na instrução do processo. Agora, de qualquer sorte, se entendermos que cabe realmente uma segunda chance, se vamos assim chamar, aí eu concordo com essa sugestão. Então, devemos incorporar a norma, uma possibilidade, uma complementação, talvez a própria norma possa contextualizar, porque senão o cara vai entregar a primeira vez sempre também com uma... talvez com um grau de imprecisão muito grande e sempre caprichar na segunda vez. Aí é um certo retrabalho também da área para recepcionar e conferir isso. E é o que nós não queremos. É de sorte que talvez a encomenda que foi feita coubesse reforçá-la para que essa reflexão viesse a ser feita numa revisão, numa complementação da norma. Porque eu concordo, não pode levar uma interpretação, mas quando o checklist é muito claro, tem uma previsão clara, é mais ou menos como você perdeu a janela de protocolar qualquer documento, você perdeu aquela janela. Ou protocolou com uma condição insuficiente, o que não cabe, por exemplo, isso que o Edivaldo mencionou, eu lembro também que eu relatei um processo, que lá, aí a interpretação, tinha aquela interpretação que a documentação a ser entregue deveria ser em papel e em CD, em meio magnético, ou não, ou outras, parece que a área interpretava que tinha que ser dessa forma, mas parece que cabia uma interpretação, ou cabe uma interpretação que possa ser feita só em meio magnético e depois ser entregue em papel. Bem, aí está no campo da interpretação, nós temos que realmente esclarecer qual é a interpretação correta e segue em frente. Então, assim, eu acho que, como o Edivaldo colocou, aqui estaria presente o não atendimento de mais de um item, vários itens do checklist. Talvez hoje, pela regra posta, eu também não teria nenhuma discordância do encaminhamento, como também disse o doutor Julião. Mas, assim, talvez coubesse essa encomenda para não ficar essa coisa muito discricionária, porque aí corre o risco, eu concordo com o Julião, senão daqui a pouco a gente está sendo incoerente nas decisões que tomamos aqui com relação a esse assunto. E até também, Rubio, que desburocratiza o processo, porque o estudo está pronto, aí vai agora um... Foi um despacho para o diário oficial, concedendo registro, foi um despacho para o diário oficial agora, tornando inativo, e amanhã a gente reapresente essas documentações, vai outro despacho para o diário oficial, tornando ativo de novo. Tornando ativo de novo. Então, ou seja, isso até é contraproducente para a administração pública, para a própria ANEL. Mas eu concordo com o encaminhamento aqui do Edivaldo, a gente tem que aprimorar o processo. Desculpa, doutor Mel. E aí, André, tem um ponto importante, o projeto basta estar pronto, que, embora a gente fale aqui que são várias as inconstâncias, no final foram duas, uma é a questão da escala, a outra é a circunstância de dois aproveitamentos não terem sido contrapartidos. Isso já foi corrigido, então está pronto. Mais uma vez, eu não estou sugerindo que a gente mude o encaminhamento. Mas, doutor Mel, a gente tem casos, eu cuidei de levantar os casos porque veio um caso parecido para mim e a percepção que eu tive é que o agente fez uma torcida contrária à bolinha para mim, porque eu seria mais câmera de gás. Uma vez o doutor Nelson mencionou aqui que não é tão duro quanto eu, eu sou mais mole. Tem vezes o doutor Nelson falou isso aqui em reunião. Porque, nesses casos, eu costumo simplesmente referendar a posição do SGH. Mas eu fiquei com a sensação, pô, e também não é justo, o agente cai na minha relatoria e está morto. Cai contra o diretor, pode ser que haja uma leitura diferente. Aí eu achei casos em que o agente não apresentou o projeto básico, e aí a área transferiu para a condição de nativo, mas a gente foi lá e deu mais prazo. Então, aí olhem a inconsistência. Num caso desse, em que o agente apresenta o projeto com dois problemas fáceis de serem superados, ele vai para a condição de nativo e recomeça tudo. E aquele que nem apresentou o projeto conseguiu o prazo. Então, a gente não está conseguindo essa coerência. Eu não queria falar isso em todas as letras, mas é isso que está acontecendo. Então, mais uma vez, vou reiterar isso. Essa determinação que o senhor recomendou, tem que sair. Tem que ter uma recomendação para que haja esse prazo curto, porque do jeito que está hoje, o critério que a gente elegeu para distinguir um caso de outro, ele é frágil, ele não é o suficiente para infirmar aqueles fundamentos que a gente utiliza quando a gente concede mais prazo ou concede a oportunidade de nova apresentação depois da fase de aceite. Doutor Julião, o que você está colocando, até seguindo o mesmo princípio basilar da deliberação do item anterior relatado pelo doutor Romeu, é que o projeto está pronto, o projeto básico está concluído, os dois vícios que se apresentam são sanáveis, de fácil solução, é mero ajuste, e o que me sensibiliza mais aqui é que o agente avançou e nós temos ciência da dificuldade que é nesses empreendimentos, principalmente hidrelétricos, a interação com o órgão ambiental para obter a LP. E eu vi aqui do relato do doutor Edivaldo que o empreendimento, inclusive, tem a LP já deferida. Então, ou seja, não está parecendo um caminhamento mero burocrático, a gente revoga tudo aqui, amanhã, nosso protocolo abre 8 da manhã, a gente apresenta de novo o projeto básico com a LP e aí segue-se novamente o processo. E doutor André, aí vai a linha que eu tenho seguido nos outros casos. Eu acho que dado que a norma está desse jeito e a gente tem aplicado dessa maneira, eu acho que é o caso de... Não estou seguindo um encaminhamento diverso do doutor Edivaldo. A minha sugestão é procedimental para todos os casos. A gente tem que fazer esse aprimoramento porque do jeito que está hoje a gente não consegue ter uma linha de coerência. Não conseguimos. Se a gente for tentar, a gente vai buscar porque tinha aceite, o outro não tinha aceite, mas o outro que nem entregou a gente deu prazo. Então, a gente não vai conseguir sustentar a posição que hoje a gente tem. apresentado. Minha sugestão, dado que é o checklist, que a gente já cansou de discutir essa questão de checklist, mantém-se o indeferimento ou a gente vai reapresentar. Aí o caso da SGH lá, na hora de botar na fila de análise, vai ter o bom senso de colocar esse caso de novo na posição que estava, ou seja, não vai voltar para a análise lá de trás, mas ficar, encomenda a recomendação com o senhor doutor, para que a gente preveja na norma esse prazo. Mas mudar a alteração, eu concordo com o doutor Edvaldo, aqui é checklist, a gente tem sido mais rigoroso. E já fomos questionados, já teve ações, recursos, ações judiciais para o fato de cumprir ou não cumprir o checklist, então é mais delicado mesmo. Então, o ideal realmente é justificar mesmo isso aí e corrigir isso para não ter problema. Como eu disse antes, eu tenho sido sempre, tenho procurado sempre agir proativamente nesse caso, já alterei diversos posicionamentos da SGH e todo mundo me olha meio de cara atravessado por causa disso. Mas veja que tem um posicionamento, eu sabe que o quanto eu sou contra a burocracia e de fato essa negativa aqui é uma mera coisa burocrática, porque quando do recurso e a empresa saneou o processo, foi antes do prazo, que foi dado para apresentar o projeto básico. Mesmo saneamento do processo foi antes do prazo, então, de fato é uma coisa meramente burocrática, eu venho aqui, apresento amanhã e estaria tudo resolvido. Mas, como eu disse, era uma coisa que estaria sendo inaugurada aqui agora, porque como a gente tem sido mais rigoroso nessas etapas de checklist, eu, para mim, não tenho o menor problema de alterar aqui e dar mais, dado que, para mim, fica muito ruim. Amanhã o cara vem aqui às oito horas e protocola e cumpre a burocracia que você quer no seu voto. Não estou aqui para votar, sim. Então, eu não tenho o menor problema de mudar, alterar o meu voto, dando mais 30 dias, dando mais um dia, mais dois dias, o que seja necessário para apresentar. Até porque o próprio agente deve ter levantado, tem precedentes aqui até de outorga sem projeto básico. Imagina de apresentar ou não um projeto básico. Como eu disse, eu não vejo o menor problema, mas eu prefiro essa discussão pública do que eu, nos bastidores ou numa reunião nossa fechada, alterar o posicionamento da SGH. Portanto, eu não tenho o menor problema de alterar lá o dispositivo de voto, claro, com a devida justificativa, dando 30 dias para que a empresa já apresentou, na realidade, não fazer nada, só formalizar dizendo que deve apresentar e estamos conversando e andamos para frente. Se os senhores só parem, faço isso agora. Ou seja, altera o dispositivo em lugar de lendo lá novamente, conhecer, no mérito, deferir o recurso da administrativa e ir lá no final dando 30 dias para que apresente o projeto básico, o protocolo do projeto básico aqui na ANEL. Edivaldo, mas eu estou entendendo que a sugestão talvez não fosse essa, porque eu acho que aí ainda fragiliza mais a ideia do checklist. Eu sou mais pela alternativa que inicialmente colocou o doutor Julião de que a gente faça, vamos dizer assim, a devida ajuste na norma para contemplar essa questão, porque não tem jeito, o checklist ou ele vale ou não vale, porque se você flexibiliza para dois itens, por que não para três, para quatro, aí você vai acabar tendo que avaliar a qualidade do item que não foi atendido. Então, se ele não é suficientemente relevante, ele não deve constar do checklist. Agora, o que nós devemos eventualmente, isso que o Julião falou, num processo outro, nós já fizemos essa sugestão com que prontamente a área concorda, aliás, foi a própria área que sugeriu, em alguns casos, não precisamos formar uma fila única, tem uma fila diferenciada para uma situação que não tem por que ele voltar lá para o lugar, para o último lugar da fila, então, isso é mais rápido. Ou então, flexibilizar a exigência do checklist, que não é o que nós temos dado em termos de sinal. Como esse processo, como você disse, isso aí, nós sabemos disso, os agentes ficam atentos, então, você flexibilizou o checklist para aquele, por que não para o outro? Agora, recurso é recurso, não tem jeito, você vai ter que analisar os argumentos, vai ter que analisar a situação ali em específica e eventualmente vai ter que tomar uma decisão que pode parecer igual a uma outra, mas os elementos que levaram àquela decisão podem ter alguma característica um pouco diferente. Também não dá para igualar essa situação, porque senão não precisaria ser recurso, bastaria olhar ali pela regra burocrática e dizer, não atendeu, morreu, atendeu. Então, claro que tem sempre um julgamento, tem que ter, isso é pelo menos é o que eu defendo. Agora, também não pode ser completamente aberto, porque senão é a preocupação que todos nós aqui estamos manifestando, perdemos essa coerência na nossa decisão. isso nós não podemos fazer, então tem que ter minimamente a coerência, mas ela tem que estar respaldada por uma regra, que a regra tem que estar, eu acho que o checklist, como nós sabemos, ele já passou por todas essas discussões e nós optamos por ir por essa questão, não, o checklist tem que ser observado. Agora, nós estamos fazendo uma reflexão que talvez valha a pena dar um passo atrás e dizer, olha, vamos abrir a possibilidade de uma segunda chance de complementar ou de corrigir aquilo que não for atendido. Pode ser uma alternativa, mas eu acho que na minha maneira de ver o caminho melhor seria revisar a norma e na sequência começar a praticar, porque senão nós nos perdemos nisso aí. Eu concordo com o doutor Julião, acho que é um risco muito grande. O Denis está aí. É possível manter a preferência na fila de análise? Por favor. A gente que tem a licença ambiental diferida já ganha um fast track na fila de análise, o que é o caso. A gente já tem a LP. Então, por isso que eu falo que é mero burocrático. Mas a licença exigida para aprovar o projeto básico é a LI. É, mas para análise a LP também já dá... Ah, prioriza. Tem uns graus de prioridade, LP, LI. No caso de IPCH, os projetos apresentados com LP são imediatamente analisados. A gente não tem uma fila de espera. E o caso de LI para aprovação de projeto básico é o caso de UHE. Então, para análise de projeto básico de IPCH, basta a LP. E uma vez entregue, a gente imediatamente não inicia a análise. Não existe fila. Então, é só incluir um item para colocar nessa segunda fila? Estaria resolvido? Ou nem precisa? Não precisa. Acho que... É automático. Talvez a recomendação é de completar isso. Não existe isso. É isso. Acho que a recomendação é de alteração na norma, para contemplar esses casos em que é fácil... Para de segurança. Porque, de fato, para flexibilizar em cima do checklist, nós vamos ter problema. Porque nós já tivemos... Já foi feita essa recomendação? Ou será feita agora de dar um prazo de cinco, dez dias para sanar... Eu não sei se houve formalmente a determinação, viu, doutor André? Eu sei que a gente já falou isso em outras ocasiões em reuniões. É formal, não. Mas formalizar, mas cinco dias é impossível. Se o relator concordar, poderia já... Uns dias a mais. para que complementasse com o caso que não foi... Ah, sim. É caso como falta de... Ah, se você for superando... Falta de assinatura, falta de entrega de um ou outro gráfico... Está certo. É, eu assino... Mesmo que tenha sido, eu vou colocar essa recomendação no voto. Amarrar o máximo possível. É, eu lembro que na... Eu fui relator da 343, o superintendente da época não gostava muito disso, porque ia depender do julgamento de alguém quais eram os casos em que, ah, esse é fácil, mas sempre tem que ter o julgamento de alguém. Eu acho que essa é a maneira da gente andar, então eu ponho isso aqui e vamos em frente. E com o prazo curto, o próprio prazo curto já cuida de resolver isso. Se o cara precisar de mais prazo, ele não vai conseguir. Então o prazo já supera essa margem de discussão, viu, Turin? Não, não. Um técnico vai ter que dizer ah, esse aqui está nesses casos que podem ser resolvidos. Não, mas aí é 10 dias para qualquer erro. É o que o Juliano está falando. O prazo curto só permite ser sanado esse tipo de falha. Não permite ser desenvolver isso. Ok. Eu, pra mim, é um... Excelente, né? Porque eu não gosto do excesso de burocracia. Eu faço essa determinação no voto. Ok. Em votação? Então acompanha o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria, então, decidiu por conhecer no mérito de definir o recurso administrativo interposto para triunfo de participações contra o despacho da SGH 6679 de 2012 que não aceitou o projeto de base do PCH Tucano M1 e transferiu a condição de inativo o registro para elaboração do projeto referido à PCH. E vai ter a determinação aí de ajustar a norma para permitir espaços curtíssimos de tempo aí com essas complementações aí. E aí Obrigado.